Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos teus ideais Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do teu coração Tam, 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 batei na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha Dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho, entre a bomba e o gavião O teu ódio ou teu carinho nos carregam pela mão É a moça da cantiga, a mulher da criação Muitas vezes nossa amiga, outras nossa perdição Um poder que nos levanta força, que nos faz cair Onde nós ainda não sabe que isso tudo te faz Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? I wanna